Oi, tá calor aí? Aqui tá quente. Nossa, tá muito quente, né, gente? Pelo amor de Deus, a abana, liga o ventilador, entra na geladeira, só não desliga a TV pra assistir a gente, né? Pensou você sentar na geladeira? Ah, que sonho, né? Sonho, gente! Terça-feira a gente juntinho, dá licença pra sentar aí no sofazinho, pra pegar um lugar na sua casa, que a gente ama. Como diz o Luquinha sempre, esse é o melhor momento do Falando Nisso. Mas antes da gente falar do Dia do Seu Direito, que hoje tem um assunto muito, mas muito legal, com um entrevistado fantástico aqui, a gente vai pra nossa mensagem do dia, Pedro Mariano. Em qualquer, presta atenção nisso, tá? Em qualquer, qualquer situação da vida, peça sempre a orientação e a ajuda de Deus, sempre. Porque Ele é a luz, é Ele quem nos ensina todos os dias a não dar aos desafios, sabe aqueles probleminhas? Com maior importância que eles tenham. Muitas vezes o probleminha é desse tamanho, você faz um negócio desse tamanho, não é verdade? Pede orientação, que Ele vai te mostrar a solução, tá bom? E se você acredita realmente em Deus, você nunca, nunca terá limite pra viver. Esse é o nosso toque de terça-feira e nesta terça-feira tem tanta coisa, tanta coisa que a gente preparou pra você, o Luquinha vai contar. Hoje no programa teremos ursos na cama elástica, bicho preguiça atravessando a rua e um dorminhoco no volante. Também falaremos sobre seus direitos quando for demitido. E queremos sim sua participação ao vivo no 3922 1387, no facebook.com.br falando nisso band, ou no whatsapp no 997167989. Lembrando que nas redes sociais você participa fazendo a pergunta, mas também tem prêmios no nosso Instagram, você pode seguir a gente. Tem quatro vales pra você comer, a pizza mais gostosa do Vale, a Pizza Hut, tem no Vale Sul pra você ir lá. Corre nosso perfil pra saber como concorrer, é fácil demais. No Face tem cinco pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, o Kinoplex. Curtiu e compartilhou essa foto que tá aparecendo, você já vai concorrer fácil demais também. Bom, o que você tá fazendo aí, que até agora não acessou as redes sociais, pra tirar a sua pergunta, pra participar dos nossos quadros, pra você participar também dos nossos prêmios aí, né? Corre lá então, porque agora vai começar também o nosso bate-papo, porque hoje é dia do seu direito. Luquinha, o que mais a gente escuta falar hoje em dia, né? Infelizmente, é de demissão. Pois é, Solange, e como tem aumentado, infelizmente mesmo, por essa crise? Desculpa a crise, às vezes também a má administração, a gente sabe muito bem disso, também do governo, mas infelizmente tá aumentando essas demissões. Mas será que a maneira que elas são feitas, estão certinhas diante da lei? Pois é, muita gente chegando de férias sendo demitido, muita gente com acordo coletivo que não tá sendo cumprido. É difícil, né? O que é que a gente tem visto aí? Mas a gente tá aqui pra se orientar, porque mais de um milhão e meio de pessoas perderam o emprego do ano passado até agora, segundo os dados do IBGE. Você foi demitido, não sabe ainda realmente quais são os seus direitos? A gente tá mandando ele tá de férias, mas ele tá trabalhando hoje aqui. Nosso querido amigo, juiz federal do trabalho, doutor Marcelo Garcia Nunes. Doutor Marcelo, obrigada. Tiramos o senhor de férias, né, doutor? Mas é um prazer. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre. Obrigado, querido. É muito bom. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agradeço a esposa do doutor Marcelo, que liberou ele nas férias. Obrigado, querido, querido. E o doutor tava contando pra gente, lá no camarim, que só de processos o número aumentou significativamente, né, doutor? Qual é essa porcentagem? Algo em torno de 20%, 30% o ano passado. No final do ano passado a coisa se acentuou, as nossas audiências, que nós tínhamos um prazo razoável pra designar e solucionar mais rápido os processos, foram pra mais distante, porque a estrutura continua a mesma e o número aumentou consideravelmente. Quer dizer, quando se diz a estrutura continua a mesma, não há um investimento do governo federal na justiça pra que haja uma aceleração desses processos. Pelo contrário, né, houve uma perda, uma diminuição de 20% no orçamento do judiciário trabalhista, trazendo danos muito sérios pra todos nós, pra população, né. Nós mesmos, os juízes que queremos fazer a coisa andar, tentar solucionar o mais rápido possível, estamos tendo limitações pra fazê-lo. Limitação em relação até ao horário de audiência, né, doutor? Agora, por questões orçamentárias, dificuldades no pagamento, inclusive, da energia elétrica, nós temos que reduzir o nosso horário de audiência. Olha só, então, os juízes estão proibidos, viu, Luquinha, de fazer audiência antes das 8 horas da manhã, das 8, tem que ser após as 8 e meia, e até as 5 horas da tarde, porque o governo não tem dinheiro pra pagar a luz. Mas, tanto a arrecadação de imposto, e a Dilma que tá querendo aumentar a imposto, não tem dinheiro pra pagar a luz. E a minha conta de luz só aumenta, é que não vai ter dinheiro mesmo, né, Solana? A Tatiana de Taubaté fez uma pergunta interessante, né, disse que o marido dela sofreu um acidente de moto, isso foi em novembro do ano passado, e ele tá com 6 pinos, e ele tá trabalhando registrado, só que a firma mandou ele embora, e ela disse que já foi até o banco, e o dinheiro do acerto já tá na conta dele, ela não sabe o que fazer. Como a gente pode ajudar, querido? É, nós temos que observar se ele tinha, se foi no trajeto, se foi um acidente de trabalho. Essa informação é importante. Sendo, me parece, acredito que tenha sido um acidente de trabalho, ele adquire a estabilidade, né, ele fica afastado pela previdência social, durante todo o tratamento, e após o retorno ele tem ainda mais um ano de estabilidade, não podendo ser demitido. Se foi demitido de forma irregular, deve entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e buscar a reintegração no emprego. Ok, isso daí é direito dele, né? É direito dele. Ok, temos uma pessoa na linha, Luquinha, que não vai se identificar. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, minha linda. Fica à vontade. Então, é o seguinte, meu marido trabalhava na Urbam, trabalhava há oito anos, e ele foi mandado embora sem direito a nada, assim. De uma hora pra outra, mandaram ele embora sem direito a nada. Alegaram que ele dava atestado, porque ele dava atestado. Realmente ele dava atestado porque estava fazendo tratamento com a psicóloga. E ele entrou na Justiça pra ver os direitos dele, até agora não foi nada resolvido. Pois é. A urbanizadora municipal é da prefeitura, quer dizer, é ligada, né? Presta serviço pra prefeitura e é CLT. É CLT. Eles são CLTistas. A gente tem de ver qual a situação, o que aconteceu especificamente no caso dele. Quando fala não pagou nenhum direito, nós temos, eu tenho que fazer uma leitura dupla. Uma de irregularidade do empregador mesmo, ou seja, mandou embora, despediu e não pagou o que ele tinha que pagar. Aviso prévio, férias proporcionais, décimo terceiro, liberar o fundo de garantia, os 40%. Isso numa postura irregular. Agora, muitos chegam pra mim e dizem, ah, fui mandado embora e não recebi nada. E aí você vai investigar o que houve, era uma justa causa que motivou a dispensa. E aí a gente tem que discutir na Justiça, talvez seja o caso aqui, se efetivamente houve a justa causa ou não houve a justa causa. Quando ela fala de atestados e tal, pode ser que tenha sido uma demissão por desídia ou algo parecido. E aí o que se discute no judiciário é, efetivamente, essa postura do empregador foi correta como punição máxima, porque a justa causa é a pena máxima trabalhista, né? A gente tem toda uma hierarquia também de punições. Ou se não, aí a Justiça vai determinar o pagamento das verbas corretamente. Só pra gente entender e aprender com o senhor, o que é a desídia? A desídia é uma prática reiterada de pequenas irregularidades. Ah, ok. Ao invés de você praticar um ato que ele só justifique a demissão por justa causa, um furto, não é? Aquele chegar atrasado todo dia, 10 minutos, o empregador primeiro fala, olha, vou te dar uma advertência verbal, porque você está chegando atrasado todo dia. Mesmo assim, você continua com aquela prática de chegar atrasado e tal. Ou seja, são apenas, são atos menores, mas que no conjunto da obra justificam uma justa causa. Ok, então. Bom, acordos coletivos não cumpridos, empresas que estão fechando as portas e os funcionários foram deixados pra fora. Afinal de contas, qual o direito do trabalhador, né, Luquinha? Pois é, muita pergunta aqui, abraço especial pro Gustavo de Pindamonhangabo, também a Ingrid e Cristina, que estão participando. Estou anotando todas as perguntas, né, espero dar tempo. Mas agora a gente para só um pouquinho pra ficar bem informado com as notícias da redação. A gente falou sobre isso ontem e tal resultado hoje aqui pra você conferir. A Organização Mundial da Saúde declarou epidemia de Zika vírus, que é uma emergência mundial, global. Confere aí. O anúncio foi feito pela diretora-geral da OMS, Margaret Chan, após a reunião do Comitê de Emergência em Genebra, para discutir a epidemia de Zika vírus na América Latina. A diretora concordou que a suspeita de ligação do Zika vírus com os casos de microcefalia em bebês é forte, embora ainda não tenha sido comprovada cientificamente. Por isso, a OMS declarou a epidemia uma ameaça global à saúde. Chan destacou a necessidade de cooperação internacional para investigar essa relação e combater o mosquito transmissor do vírus. A Organização Mundial da Saúde também demonstrou preocupação com a falta de vacinas e testes rápidos para a detecção da doença. A OMS, no entanto, afirmou não haver necessidade de restrições a viagens ou ao comércio por conta da epidemia. Pois é, Luquinha, porque muita gente tem cancelado as viagens, principalmente nas áreas afetadas. O Brasil é um deles, viu? Pois é, está vindo olimpíadas aí, né, Solange? Vamos ver se realmente vai afetar muito ou não. Exatamente. Bora dar uma espiada nas nossas estradas com a Débora Carvalho, que tem as informações. Boa tarde, Débora. Carnaval está chegando, o motorista já está pegando aí muito trânsito ou ainda está começando? Vamos falar da Dutra primeiro. Boa tarde, Lucas. Só o pessoal aí de casa ainda não, ainda está tranquilo. Mas em São José dos Campos, pela rodovia Dutra, o motorista vai encontrar excesso de veículos no quilômetro 135 ao 133 por obras na pista. Então, o tráfego está fluindo pela faixa esquerda. Na chegada à capital também, tráfego lento na marginal do quilômetro 229 ao 230 por excesso de veículos também por lá. Agora, na Tamoios, está tranquila, a rodovia Tamoios, tanto para uma das quatro cidades do litoral norte, quanto subida também à capital. O motorista vai fazer uma boa viagem sem pontos de lentidão. Obrigado, Débora. Quem estiver no litoral, gente, aproveita a praia por mim e toda a Solange, né, Sol? Não, assim meu pai dizia, vai se argar, vai se argar o bumbum. Olha que notícia triste, né? É um direito constitucional de cada brasileiro ter saúde, mas isso não é cumprido, não. Um casal de gêmeos prematuros, nascido em Jutaí, no Amazonas, precisou ser incubado e às pressas, com máscaras, gente, feitas com fundo de garrafa PET. A menina não resistiu às complicações e morreu no mesmo dia. Segundo o diretor da unidade de saúde, eles nasceram com enfermidades respiratórias. A falta de profissionais capacitados para manusear a única incubadora do hospital foi a causa da forma precária como foram tratados. A família dos bebês não condenou o método utilizado, mas pediu para o governo rever a situação do serviço para que o fato não se repita. A Secretaria Estadual de Saúde vai investigar o caso. A investigar o quê? Que tem garrafa PET e incubadora de prematuro? Aí eu faço uma pergunta muito pessoal. O presidente Dilma Rousseff, cadê a saúde que está na Constituição? Né, Luquinha? Pois é, né? Uns hospitais com garrafa PET e outras pessoas com triplex, com barco, com sítio em Atibaia, né? Ah, e não é da pessoa, né? Não, não é. Mas é complicado. Só foi 100 vezes lá, mas não é dele, não. Ele foi 100 vezes para descansar um pouquinho. 100 vezes. 100 vezes. É, não é dele, não. Bom, está muito quente, né, gente? E você? Está passando muito calor? Será que vai passar mais ainda ou não? Bora conferir agora na previsão do tempo. Subindo a serra, a gente vê que em Campos do Jordão e também em São Bento do Sapucaí, a máxima é de 27 graus, com chuva prevista, chuva de verão no fim da tarde, o mesmo aqui no Vale, máxima de 35 em Bananal, 34 em Aparecida e aqui em São José dos Campos, um dia muito quente, também no litoral. Descendo a serra, a gente vê que a máxima é de 36 em Ubatuba e também em São Sebastião, com chuva esperada. O mesmo acontece em São Luís do Parentinga, hoje com a máxima de 34 e continua, gente, essa temperatura toda até o fim de semana, com chuva esperada aí no fim da tarde. E olha que perigo, o motorista foi flagrado dormindo dentro do carro. A gente dá risada porque ele está um cara de louco, né? Mas é absurdo o que aconteceu. A gente já explica para você e tem continuação também dos casos do Você Quer Justiça para você ir acompanhando aí. Dá uma olhada. No Você Quer Justiça de hoje, nós iremos ver o caso da Juliette, que comprou um carro numa concessionária de São José dos Campos. Houve um desencontro, isso você verá já já aqui no Falando Nisso. Música Música